Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Orbit. É um enorme prazer estar aqui com vocês, meus amigos. A gente vai trazer para vocês aqui informações sobre o que é o Orbit. A gente vai conversar um pouco sobre esse movimento que está dando um burburinho danado aí no meio da oftalmologia. E hoje eu gostaria de falar com vocês, eu vou estar conversando aqui com dois amigos e dois sócios meus aqui do nosso Orbit, que é o doutor Felipe Ducato e o doutor Ricardo Leitão Guerra. O Orbit, aí você fica se perguntando assim, o que é o Orbit? O que você está assistindo aqui? O que você está ouvindo? O Orbit é um canal que foi feito por cinco oftalmologistas, são cinco médicos amigos, são especialistas em retina e se reuniram para entregar para você que é oftalmologista, que tem que estudar, que tem a dificuldade do dia a dia de conseguir se atualizar e você não sabe muito bem onde que você vai encontrar esse conteúdo, você não consegue filtrar o que é a parte que realmente é importante, o que você consegue realmente colocar na prática do seu dia a dia e levar o bem-estar para o seu paciente. A gente vai filtrar isso para você, a gente vai trazer isso para você através de um conteúdo de altíssimo valor para você potencializar o seu conhecimento em retina e conduzir os seus casos no dia a dia com mais assertividade. A gente vai conversar um pouco aqui sobre algumas dificuldades que os oftalmologistas enfrentam, algumas que nós mesmos enfrentamos, algumas coisas que a gente tem dificuldade e que a gente supera e traz aqui para você alguma coisa que a gente tem de experiência e consegue trazer para você poder cortar uns atalhos, reduzir umas dificuldades que podem ser uma dificuldade que você tenha também. Então, eu acho que o nosso conteúdo aqui do Orbit, o nosso objetivo aqui do Orbit é trazer para você um atalho grande para você filtrar o que realmente pode mudar a vida dos seus pacientes. Vamos lá, Felipe. Fala para mim, Felipe, o que você tem pensado em relação, o que você acha que dá para o Orbit melhorar a qualidade do atendimento médico por parte do oftalmologista? Como é que o oftalmologista consegue aprender com o Orbit e entregar uma medicina de melhor qualidade para o paciente dele? A gente escolheu uma profissão que, não só o oftalmologista médico no geral, é uma profissão que exige um conhecimento constante. A gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Até você conversa com seus familiares, com sua avó, com a sua tia, com o paciente, eles falam, vocês não podem parar de estudar nunca, né? E realmente a gente não pode parar de estudar nunca. Só que depois que a gente, enquanto a gente está na nossa formação, está fazendo a residência, está fazendo o fellow, o volume de estudo é muito grande, o volume de formação que chega para você é muito grande, você está cercado por gente boa, você está com mentores do seu lado, e de repente você cai no mercado de trabalho, quando você termina tudo, e tem que criar uma rotina, onde o tempo começa a limitar tudo isso, né? Você começa a atender seus pacientes, e começa devagar, criando sua clientela e tudo mais, e você percebe uma hora que, dentro do tempo todo, aquele equilíbrio que você tem que tentar achar no tempo de trabalho, no tempo para a sua família, no tempo para o seu lazer, sobra pouco tempo para estudar, né? Pouco tempo para se atualizar. E isso é uma coisa, uma armadilha bem perigosa, é uma coisa que, se você deixar isso ir acontecendo, ela vai deteriorando o seu conhecimento com o tempo. Eu acho que o Arbit pode ajudar nisso, né? Ele pode ajudar as plataformas digitais, o meio da gente obter informação hoje mudou, e a informação chega para a gente mais fácil. Então, você consegue otimizar o seu tempo no seu dia a dia, e se tiver alguém que filtre as informações mais importantes para você, que consiga mastigar esse conteúdo para você aprender de maneira mais cômoda na sua casa, de maneira mais rápida, talvez você consiga manter uma atualização constante, né? E isso vai, com certeza, refletir no seu atendimento diário, vai melhorar a sua qualidade de atendimento, vai fazer com que você consiga ter mais segurança, mais assertividade na condução dos casos seus do dia a dia. Ricardo, e você é uma pessoa de referência em termos de atualização e de conhecimento de oftalmologia, né? Também tem dificuldade de se atualizar? Ah, Badaró, pai de duas meninas, participando o dia todo com elas, claro que tem. É impossível não ter. E essa conversa com você e com o Felipe me remetem a uma situação não só da dificuldade de se atualizar. A gente vive no Brasil, Brasil enorme, discrepâncias da parte de tecnologia, ensino, e eu nunca saí de Salvador para a minha formação. Eu venho de um serviço em que eu fiz toda residência sem ter acesso a uma retinografia. E quando você consegue trazer, identificar a falta ou a falha, o ponto fraco do seu serviço, e você encontra um grupo ou pessoas dispostas a suprir, né? Uma forma, talvez, de suprir essa dificuldade, essa necessidade que você tem na sua formação, é o que faz você se tornar um médico completo. Eu vivi isso, mas eu vivi isso numa época em que eu tinha que ir para hospitais, interior, pegar livro emprestado, sair de Salvador. Eu fui fazer meu estágio, na época do R3, na Escola Paulista. Eu tinha que sair para ter acesso à informação. e eu acho que o que a gente consegue fazer hoje, nessa proposta que a gente vem discutindo há tanto tempo, que é o Óbito, é igualar o ensino, a qualidade de ensino, suprir essas lacunas, além da atualização, para a pessoa que já teve a formação, com a maior qualidade e sem perda de tempo. Então, se você me pergunta, Ricardo, o que é que faltou na sua formação? Faltou o Óbito, faltou alguma coisa desse modelo. Facilidade de acesso, informação, atualização, filtro. E o que você acha que para você, hoje, a gente está em 2022, o que você acha que para você é a maior dificuldade que você tem de se atualizar? O tempo você já citou, a questão de filtrar, mas se tivesse que se falar assim, o que para você dificulta você se atualizar cada vez mais? Como é que você faz para estudar? Como é que você faz para filtrar? O que é importante dentro do que você está estudando? O que muda a conduta? O que você aprende, mas não muda nada, no final das contas, em termos de relevância clínica para o paciente? É um conhecimento que, às vezes, eu gosto de falar do conceito de conhecimento estéreo. É aquele conhecimento que é grandioso, que é um conhecimento muito bonito, mas que não gera uma atitude prática em lugar nenhum. E eu tento filtrar muito isso. O que é um conhecimento estéreo e o que é um conhecimento prático? A gente vê que, na prática, existe muito médico que é famoso e, quando você vai ver, ele não tem um conhecimento teórico tão grande. E tem muito médico que é o contrário, que tem muito conhecimento teórico, mas, na verdade, na hora de aplicar aquilo no dia a dia para o bem-estar do paciente, ele não é uma pessoa que realmente consegue ter essa assertividade. E aí, a esse médico, eu chamo o médico de conhecimento estéreo, que é um conhecimento que fica guardado para ele e ele não consegue levar aquilo para o mundo, ele não consegue levar aquilo para a vida real das pessoas. O que você vê, assim, que no seu dia a dia é a sua dificuldade? O que o Ricardo tem de dificuldade de atualização? Agora, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta que todo mundo quer, é a receita mágica. E o Google, há algum tempo, tentou explicar isso, tentou resolver isso através de algoritmo, robô e tal, que é o critério de tomada de decisão. É a escolha. A escolha, às vezes, vem intuitiva, às vezes, vem de uma forma irracional. Mas quando a gente está lidando com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, e a gente precisa se atualizar, e, além disso tudo, tem que cuidar de filho, cuidar de casa, empresa, a gente tem que decidir, tem que escolher. A maior dificuldade que eu tenho hoje é escolher aonde, por onde, o que eu vou me atualizar. Eu vou ler esse artigo ou esse. que informação vai trazer naquele tempo que eu tenho disponível para me atualizar, a forma de eu cuidar de mais pessoas, de eu proteger mais pessoas, mais olhos, salvar mais olhinhos, como eu brinco com os felos. Então, essa é a maior dificuldade. Para onde eu vou? Tudo acaba voltando para o tempo, mas é o critério de tomada de decisão. A partir do momento que você organiza isso em um fluxograma, a partir do momento que você tira o peso da decisão, eu vou para a direita ou para a esquerda, eu escolho isso ou aquilo, que artigo eu leio, fica muito mais fácil. Eu preciso ler esse artigo, porque ele vai me direcionar para cuidar dessa doença de uma forma melhor do que já foi vista. E a gente sabe, Felipe, Vadaró, todos os nossos colegas, eu acho que todo mundo que participa de pesquisa, a quantidade de bobagem que é publicada hoje em dia, sem embasamento, com a metodologia fraca, trazendo risco às pessoas, aos pacientes, aos nossos familiares, que eventualmente a gente não cuida. Então, para mim, a maior dificuldade é escolher o que é importante eu saber. Essa escolha, para mim, é um peso. Na prática, é muito difícil você ler um artigo de verdade. A maioria das pessoas que estudam, lêem só o resumo. E no resumo, você não tem condição de filtrar isso daí, a metodologia. Na verdade, a gente colocar um filtro ali, por exemplo, no padrão da revista, já é uma forma de filtrar. Você fala assim, eu só vou ler artigo da revista XYZ, que são revistas de referência. Isso é uma forma de filtrar. Mas no dia a dia, acaba que a maioria das pessoas lê o resumo do artigo. Não lê o artigo de verdade e aí não consegue filtrar se aquele artigo foi bem feito, se aquela metodologia é bacana. Ou então, às vezes, inclusive, se a metodologia é aplicável ao seu dia a dia. Às vezes, a gente vai pegar um estudo que tem uma metodologia perfeita, que é super bem conduzido, mas a população é uma população de asiáticos. E aí você vai para o interior de Minas Gerais, onde não tem asiático. Então, a gente tem que filtrar se isso daqui que você está estudando realmente é aplicável ao que a gente tem na nossa vida real, no nosso dia a dia ou não. Eu penso que é uma coisa interessante também sobre isso que vocês estão falando, que você vê que a gente nunca teve tanto acesso à informação como hoje em dia. Só que, às vezes, a quantidade de informação ou a fonte desse tipo de informação acaba sendo um empecilho, acaba sendo uma dificuldade. então, saber da onde que você vai tirar esse tipo de informação é interessante. Em compensação, isso quebra barreiras, né? Eu costumo falar que todos nós temos lacunas de conhecimento. A gente tem, todo médico tem, todo mundo sabe onde é que pega, né? Onde é que você precisa melhorar. E você poder, na internet, buscar preencher essas lacunas de conhecimento é sempre uma coisa interessante. e, às vezes, você só não sabe filtrar da onde vem a coisa relevante, né? Da onde você consegue tirar aquela informação que você precisa. Às vezes, eu sinto falta, por exemplo, com doença rara, né? Quando a gente se depara com uma doença que a gente não está acostumado a ver muito lá no consultório e... ou quando o paciente, você pede um exame para ele voltar outro dia, ou mesmo no meio tempo que ele está dilatando a pupila e você já está pensando ali no que será que pode ser, você vai buscar na internet alguma informação a mais para aquilo. Às vezes, falta um lugar organizado, cheio de informações que você sabe que estão mastigadas ali, que estão fáceis para você buscar rápido, né? E que sejam de confiança. Então, filtrar o conhecimento é uma coisa que é difícil mesmo hoje em dia. Felipe, isso que você falou, eu me enquadro, mas eu me enquadro assim, 100%. quando eu tive a minha lacuna de conhecimento de uma técnica cirúrgica, eu liguei para você. Quando eu tive dúvida no diagnóstico de alguns achados de autoflorescência, eu aproveitei o Rosman e o Novaz e fiz um café da manhã com o especialista. Sentei, abri o meu computador e tirei minhas dúvidas. A gente tem amigos que estão se atualizando e que podem suprir essas dúvidas para a gente, mas não é todo mundo que tem. E não é justo que o paciente não tenha acesso a pessoas que poderiam ter acesso a essa informação. Então, se a gente entender a quantidade de pessoas que a gente pode ajudar, trazendo à luz essa informação, filtrando o que é importante, o que não é, o que é relevante, o que não é, tentando trazer em forma de fluxograma ou em POP, como nós conversamos tantos, que é o protocolo de operacional padrão, trazer uma forma prática para o dia a dia da pessoa cuidar melhor de uma outra pessoa, todo mundo ganha, todo mundo vai ficar feliz. E foi daí que surgiu a nossa conversa inicial há um ano e alguns meses no Rio de Janeiro. Uma das grandes dificuldades que eu sinto pessoalmente é essa questão do filtro que a gente está falando, primeiro de filtrar o que é importante aprender e o que é que não é. E eu gosto de trazer de volta um conceito que é o conceito de ruído e de barulho. Eu vejo que a gente estuda, estuda, estuda e às vezes a gente pega lá uma revista que publica um artigo científico super impactante a princípio e aí depois de dois, três anos ninguém mais está falando naquele assunto, ninguém mais está citando aquela referência, ninguém está mais citando nada e aí a gente fica com aquela cara, poxa, mas eu achei que aquilo era tão importante e no final das contas aquilo ali foi simplesmente um ruído. Existe esse conceito de ruído e de barulho e é um conceito que vem até do mercado financeiro e um exemplo que aconteceu outro dia foi o dia que o Cristiano Ronaldo fez um comentário a respeito da não beba Coca-Cola, beba água e as ações da Coca-Cola desvalorizaram não sei quantos milhões de dólares lá e isso foi um baita de um ruído, isso não foi um barulho, o Cristiano Ronaldo não teve o poder de desvalorizar a Coca-Cola na verdade, o que ele fez foi simplesmente fez um comentário, a Coca-Cola teve uma desvalorização da ação que era uma desvalorização completamente compatível com o mercado, não foi nada fora do padrão e no dia seguinte ela recuperou aquela desvalorização que ela tinha tido, então isso é um exemplo de ruído e na hora que a gente vai ver condutas que realmente fazem pouca mudança estudos e conhecimento que realmente faz pouca mudança de conduta no dia a dia, eu vejo que a maioria das coisas que a gente estuda é simplesmente ruído, é coisa que no final das contas não muda a conduta, não muda o nosso conhecimento de verdade e aí a minha dificuldade é essa, é saber na hora que eu estou estudando, se aquele conhecimento que eu estou vendo ali no dia, daqui a um ano ele vai ter sido considerado um ruído ou ele vai ser um barulho, porque você deixar um barulho passar e você não ter visto ele passar na sua frente, aí a gente está enrolado também, então se por um lado a gente estuda tudo, aprende tudo e tudo é ruído, a gente perde muito tempo, por outro lado, se você não vê um barulho passando na frente, na hora que você for atrás desse barulho, você já ficou para trás de muita gente, muita oftalmologista que já está sabendo isso antes de você e muito paciente que deixou de ser tratado por você não ter tido esse conhecimento, então essa diferenciação de ruído e de barulho na hora que o conhecimento está sendo produzido é uma dificuldade que eu tenho que para mim me incomoda. Me permita a piada, a gente vê isso o tempo todo o pessoal falando do nutricionista, uma hora o ovo pode, uma hora o ovo não pode e fica aquela brincadeira não saudável com a informação científica, a gente tem na oftalmologia o nosso ovo, que é a serosa central, a serosa central cada hora tem um milagre, uma hora é cetoconazol, cetoconazol não é mais, aí é, sei lá, melatonina, melatonina não é mais, aí usa inibidor de anidragem não é mais, então é trazer, filtrar ou tentar filtrar, separar o ruído do barulho como você falou, então essa ideia de facilitar para as pessoas, para a gente, acaba facilitando para a gente, eu acho que, aliás, eu posso falar pessoalmente, eu aprendo a cada aula do órbito, mas eu aprendo e não é pouco, eu mudo conduta, mudo forma de comunicar, e está aí, Badaral, uma coisa que a gente não explorou ainda, não discutiu ainda, que é a forma de comunicação, comunicação com paciente, comunicação que a gente conversa tanto e a gente não traz isso para a luz da internet, então, comunicar não é sobre eu falar da forma correta, é sobre a mensagem ser entendida lá, e essa, acho que o compromisso com a comunicação é uma coisa que todos nós, nós cinco, temos em comum, não é só a questão da didática, que a gente busca, é ser uma forma atraente de conteúdo e principalmente isso, a mensagem tem que chegar lá, às vezes ela vai chegar lá, vai ser alguma coisa interessante, que a pessoa vai absorver naquele momento e depois esquecer, mas que talvez em algum momento ela tenha que voltar ali para pegar aquela informação de novo e na continuidade ela vai fixando o conhecimento. você falou outra coisa interessante aí quando você falou que me ligou para falar de um caso ou quando você fala buscar amigos para saber, eu lembro que durante minha formação você está no meio de muita gente boa, muitos mentores e aí às vezes você fica tentando entender como é que a cabeça deles ali funciona, e a gente tinha um serviço grande na nossa formação, eu fiz mesmo na formação que o Badaró e a gente tinha acesso a muita gente boa e alguns deles realmente eu queria saber como é que estava ali dentro da cabeça deles. Só que tem vários serviços no Brasil que às vezes a pessoa tem, está num treinamento e tem acesso a um chefe só ou a um mentor só, eu acho que esse leque de raciocínios clínicos que a pessoa tem o leque de ver mesmo como é que a pessoa opera, às vezes ele opera sempre do mesmo jeito e teria soluções diferentes tão boas quanto olhando outros cirurgiões operarem. Então, eu acho que uma limitação, a gente está falando das dificuldades de aprendizado, eu acho que uma limitação que alguns serviços têm está relacionada a isso também. Você tem um leque pequeno para desenvolver seu raciocínio clínico porque às vezes você segue poucas coisas, poucas pessoas. Você tem um leque pequeno para o aprendizado cirúrgico porque você vê só uma pessoa ou duas operarem ao invés de ver várias pessoas operarem e a gente tinha discutido bastante sobre ciência, o que é relevante do artigo ou não, mas eu acho que essa parte clínica de desenvolver raciocínio clínico, de desenvolver habilidades cirúrgicas também é uma coisa que pega e mantém o retinólogo, mantém o oftalmologista como um todo atualizado. E, Felipe, isso que você fala, se a gente for aplicar conceito de marketing, de administração de empresa, vários caminhos levam a Roma e conhecer todos os caminhos é importante. Vários caminhos vão levar o resultado, o melhor resultado para o paciente e para o cirurgião. A gente precisa conhecer e escolher qual é o melhor. Até completando isso que você está falando, Felipe, uma das coisas que a gente se dispôs aqui a entregar no Orbit é a nossa forma de conteúdo que vai ser feita para vocês. A gente tem as nossas aulas que, inclusive, já estão rodando atualmente, tem o AC Terça que roda toda terça-feira às 19h30, onde a gente vai discutindo biomarcadores e como que esses biomarcadores são aplicados na vida real para melhorar o atendimento aos nossos pacientes. na nossa produção de Grand Hound a gente está discutindo especificamente a linha de raciocínio. É ali que a gente vai ensinar a linha de raciocínio que o Felipe tem para conduzir um caso dele, como que o Felipe faz o caso, o que o Ricardo pode aprimorar e por aí vai, como que cada um de nós consegue dar uma opinião. Então, dentro dos Grand Hounds a gente vai discutir como que é a linha de raciocínio de cada um de nós e como que a gente pode complementar, o que a gente faz nos exames complementares, o que a gente pode fazer de hipótese diagnóstica, por que você fez aquelas hipóteses, o que você espera fazer de achado nos exames complementares e qual que é a conduta. Então, a gente vai mostrar como que é a nossa construção da nossa linha de raciocínio do início até o fim. Então, isso aí é uma oportunidade que as pessoas têm. Além disso, a gente vai fazer também as cirurgias comentadas e dentro das cirurgias comentadas vai ter o passo a passo ali que você vai ter a oportunidade de ver como que o fulano e o ciclano operam, como é que o doutor, uma pessoa que você gosta de resultado. Você vai ver o que ela fez para conseguir chegar naquele resultado, quais são as dicas que aquela pessoa pode te passar para você chegar num resultado semelhante. Então, essas cirurgias comentadas também vai ser muito, eu acho que vai ser muito válido também para ver esse conhecimento sendo difundido. E os nossos podcasts aqui, a gente vai tentar abordar, nesses podcasts, a gente vai abordar os principais obstáculos que tem para um oftalmologista especialista em retina poder crescer na carreira dele. Quais são as dúvidas, quais são as inseguranças, quais são as inseguranças que eu tenho, que vocês também têm e como é que a gente fez para superar essas inseguranças e realmente passar por cima delas e virar um profissional melhor. Então, as nossas apresentações que eu vejo, elas vão ser bastante completas, a gente vai trazer isso para o pessoal que está acompanhando o Orbit para ensinar o máximo que a gente puder, transmitir bastante conhecimento e, claro, aprender de volta, porque, no final das contas, a gente aprende muito também quando a gente está discutindo tudo isso que a gente está falando aqui. Sempre, aprender sempre, nunca parar de aprender. E eu vou te falar de tudo o que você falou, o que é mais valioso, o que é mais difícil de construir, são os critérios de tomada de decisão. Critérios de tomada de decisão facilitam a sua vida, você sai leve. A partir do momento que você sabe, olha, para isso eu faço isso, para isso eu faço isso, para isso eu faço isso. Na verdade, hoje a gente não tem essa resposta para todas as doenças da retina, aliás, da oftalmologia, mas quando você traz isso em um consenso, em um consenso com compromisso de atualização, aí fica fácil. É o que eu quero, eu quero, eu quero, me escolhe. Então tá, gente, eu acho que por hoje é isso, o nosso bate-papo inicial, eu acho que fiquei muito satisfeito, é bom saber que não sou só eu que tenho as dúvidas. para quem ainda não segue, o nosso Instagram está aberto, é o orbit.med, lá dentro do Instagram a gente vai disponibilizar conteúdo diário para fazer você conduzir seus casos de uma forma melhor, mostrar como é que é a nossa linha de raciocínio, o que a gente pode trazer para você, para você fazer a condução dos seus casos com mais assertividade. Dentro do nosso Instagram você vai ter também o link do Telegram, onde a gente atualiza todas as aulas e todos os links para você assistir às nossas aulas vão ser disponibilizados nesse canal do Telegram. Além disso, as nossas aulas vão ser disponibilizadas ao vivo, semanalmente, e para quem não puder assistir semanalmente, elas vão estar disponíveis também gravadas na plataforma e no nosso canal do YouTube também vai ter conteúdo. Ou seja, tem uma enxurrada de informação chegando e vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês nesse nosso podcast. Esse nosso podcast inaugural eu acho que foi uma ótima forma da gente trazer essas informações sobre como que vai funcionar o Orbit e como que a gente faz para tentar trazer para vocês as nossas inseguranças que nós temos também. E semana que vem a gente se vê no próximo episódio, tá bom, gente? Até logo, até mais. Até logo.